Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que estiver assistindo meu vídeo Waden Aventureiro Estou aqui em Salto do Corumbar, Goiás Exatamente 150 quilômetros da minha cidade, cidade ocidental Estou aqui no dia da minha folga, apreciando esta lindeza da natureza Olha, cadê? 50 e 8 metros de altura Vamos até lá para vocês conhecerem Sente só a natureza preservada, a gente só tem a ganhar Por isso eu digo, para que destruir a natureza? Uma hora, se continuar assim, não vai ter mais nada Aí podemos nos dizer adeus raça humana Por isso eu sou totalmente contra desmatamento Eu sou contra incêndio criminal, incêndio criminoso Eu sou contra bando de vagabundos jogando lixo na rua Destruindo os rios As nossas cidades, entupindo bueiros Eu sou totalmente ecologicamente natureza Isso aqui não tem preço, gente Olha só o espetáculo que Deus nos proporciona viver Hoje é exatamente dia 23 de agosto de 2017 Estou aqui, ó Em vez de estar trabalhando no meu dia da minha folga Estou aqui curtindo e apreciando esta lindeza que Deus nos deu Aqui é muito grande, muito grande mesmo Hoje mesmo Eu não vou dar conta de ver tudo que este lugar tem para nós Aqui um banco de areia Lavada, né Que é natural daqui Que vem descendo o rio abaixo E vem fazendo este banco de areia aqui, ó É lindo demais, gente Bem aqui tem uma cachoeira cabulosa, moço Cabulosa mesmo Está um frio, mano E eu estou aqui, ó Ah, meu irmão Frio eu aqui nessa chuva 8 horas, 8 e meia da manhã Olha a chuvinha A água está fria, meu Está louco Obrigado, senhor Vou botar os pés aqui na água Para ver Gelada Gelada, gelada, gelada Eu não conheço a profundidade disso aqui Mas se eu estivesse com mais pessoas Eu me aventuraria Minha trevarinha E ali, tá ligado? Eu sei que não é fundo Mas eu sozinho não vou me arriscar Porque quando você vai para um lugar desse É sempre bom estar na companhia de outra pessoa Para se aventurar mais profundo Beleza? Ó Salve Maria Sem pecado concebida E esse espetáculo da natureza para vocês Curtem meu vídeo E até a próxima, hein Vou querer aquele likezinho de vocês, hein Fique com Deus Que eu tenho muita coisa ainda para ver Obrigado, Jesus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus